História inusitada, hein, rapaziada? Já deixa o like. Um projeto aí de lançar um estilo songbook, né? Que a gente tava conversando aqui de lançar um livro com letra e explicando aí a canção. Uma amiga, que é a Barba Mascarenhas, que é diretora do filme que eu tô participando, ela falou pra gente, pô, você tem muita letra boa, entendeu? E aí ela viu também no meu Instagram uma dessas histórias que eu falei de uma música do Sabotage que chama Brooklyn, né? E essa música... Olha só, rapaziada. Eu tenho uma moça que canta no começo que ela tem o sotaque paraguaio, né? E aí eu peguei o ônibus com Sabotage, desci na Paulista e fui andando, mas ia andando até o estúdio. Pô, era engraçado porque ele falava assim, eu ando pra caralho, João. E ele andava mesmo com os passos longos, eu falava, dá um tempo aí, mano. É igual eu, rapaziada, eu também só ando rápido, não gosto de andar devagar não, mano. Não gosto de andar devagar também não. Atrás dele, uns 4, 5 metros assim atrás dele, pedindo pra ele ir mais devagar. Vai mais devagar, é. Aí do outro lado da rua tinha uma moça com uns dois cachotinhos assim, um paninho por cima e vendendo uns incensos. Uhum. Aí eu cheguei e falo assim, ó mano, os caras vão levar um incenso pro estúdio, né? A gente fica fumando lá direto, né, mano? Vão levar um incenso. Aí atravessamos a rua, paramos na frente dela e tal, aí perguntou, o Sabotage tinha que comprar, ele perguntou e tal. Ela começou a falar com ele e eu fiquei olhando assim o sotaque dela. Muito bonito o sotaque dela, Paraguai. Aí eu falei, eu puxei ele de lado e falei assim, ó mano, você viu o jeito que ela fala? Vamos levar lá no meu estúdio pra fazer uma introdução daquela música lá. Bolheiro na rua você, hein? Aí ele, ele, era muita sintonia comigo. Na hora ele falou, pode crer. Aí falamos com ela, aí foi mó engraçado. Aí ela falou assim, vamos? Aí ela pegou aquela toalhinha, embrulhou e tal, colocou numa bolsa. Foi na hora. Eu peguei um cachote daquele lá, coloquei nas costas, o Sabotage pegou outro. Aí foi, nós três na rua fumando cigarrão. Rapaziada, vamos ver se eu encontro essa entrevista completa do Elião, beleza rapaziada? Do Elião aqui, filha mesmo? Aí eu vou deixar na descrição, vamos ver se eu consigo encontrar, beleza? Aí chegamos lá no estúdio. Sabotage cinco metros pra frente. Chegamos, não, aí ele já foi devagar, porque a gente tava com a mulher, né? Chegamos lá no estúdio, mas foi engraçado, mano, que a mina... Eu tenho esse problema também, só ando rápido, tio. Só ando rápido, mano. Nem vem andar devagar comigo que eu não vou, mano. Pode ser sintoma de ansiedade também, não sei, né? Mano, a mina fumou, bebeu, ficou muito louca. Eu não pensei que ela era bem louca. Mano, você não fez uma clara bem louca? Ela fechou o trampo dela e vamos. Foi na hora. Dois caras, mano. Eu não pensei que ela era muito louca daquele jeito. Ela chapou, mano, porque o estúdio era uma festa sempre. Sim. Ia todos os parceiros, tá ligado? Cada um chegava com baseado de uma quebrada. Que era a famosa, é lá, a laje do RZO. Né, rapaziada? Era o estúdio. Diferente, sabe? Comprava uns bebe e nós ficava ali da madrugada toda. Aí, é... Eu ficava sentado assim, olhando aquele movimento. Que era o que eu sempre fazia mesmo. Aham, a gente tava observando. Tava sentado, olhando. Sabe? Era engraçado, porque... Eu ficava fazendo os planos. E muitas vezes eu ficava assim, ó. E muitos caras, que eu via que ficava olhando assim, falando, mano, esse alião é louco, mano. Ele é louco, ele é bobo. Mas não era, mano. Eu tava com a mente a milhão. Os caras não sabiam. Eu já tava pensando lá na frente como que ia ser, como que ia fazer. E aquela introdução. E os caras muito loucos e tal. Né, e eu... Era como se eu ficasse ali, olhando. E eu via os caras em câmera lenta. Os caras... E eu a milhão. Pensando, esses dias eu lembrei que eu tava assistindo Liga da Justiça, mano. E o Flash, ele via assim. Tudo mais... É, eu lembrei disso aí. Ele é um fumar vão, virava o Flash. Mano. Tudo mundo. É. E tinha vários caras que interpretavam a mão. Falaram assim, mas cara é bobo, mano. Fica de boca aberta. A mina não gravou, por fim. Tá muito louco. Não conseguiu gravar nada com a mina. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o caderno. Ele tava com a bolsa. Eu sempre levava a bolsa. Peguei o caderno. E aí, eu comecei a escrever aquilo que ela fala. Lá no bairro do Brooklyn. Tal. Que é sabotagem. Aquilo ali foi isso que eu escrevi. Eu escrevi aquilo ali e tal. Aí, eu fui lá no... Produtora Daniel Ganja, amém. Fui lá no Ganja. Falei, ô Ganja. Liga o microfone lá que ela vai falar um barato. Ela vai falar. Eu falei, vai. Daí, ele foi. Ligou o fone de ouvido. Colocou lá o microfone e tal. Aí, eu levei ela lá. Aí, eu falei pro Ganja assim, ô Ganja. Dá pra ligar outro fone pra mim também? Pra gente escutar. Gravar junto. Aí, ele deu outro fone de ouvido pra mim. Eu fechei. A cabine de som. E aí, eu expliquei pra ela. Sabe? Falei pro Ganja. Não precisa de som. Não precisa de nada. Ela só vai declamar o negócio. E depois, você vai e cola lá no lugar. Entendeu? Caraca, bem louco, hein? Pra você que é artista aí, ó. Uma ideia boa também, hein? É uma ideia boa, né, mano? Entendeu? Aí, ela... Eu falei umas duas vezes pra ela ver como que era. Ela falou, tal, tal. Umas três vezes, tal. Falei, não. Já dá pra você, tal. Aí, saí de lá e... Ela fez uma, duas, três vezes e ficou da hora. É a música... Depois que vocês ouvem aí... É... Brooklyn. Do Sabotage. Do disco Rap é Compromisso. Sabe? Tem essa moça. Que você pegou lá na Paulista. Vendendo incenso. Depois que vocês veem no meu Instagram, tem essa história certinho. Que eu conto com detalhe e tal. Certinho. Tem um começo da música e tem essa história certinho. Depois eu vou ver e vou fazer o react aqui no... Aqui no canal, beleza? Rapaziada. Caraca, mano. Que história, hein? Infelizmente, perdemos o Sabotage muito cedo, né, cara? O Sabotage estava à frente na época. Estava à frente do tempo, né, mano? Na época, estava à frente do tempo. O Sabotage fazia filme. Sabotage participava de várias fitas. Já foi na Globo, várias coisas, né, mano? Ele era um cara que poderia moldar e mudar o rap, né, mano? A mentalidade da época. Porque Tupac, nos Estados Unidos, fazia balé. Tupac fazia filme. Tupac via na TV. Entendeu, mano? Tupac entendia o mundo. Enquanto o rap no Brasil ficava escondido, né, mano? Moldado. E isso custou muitos anos do rap, né, mano? Se o rap tivesse... Se o rap tivesse feito filme. Tivesse entrado na cena. O rap poderia estar em outro patamar, né, mano? Que nem o funk hoje. É. Mas também a mídia levanta e também derruba. Então é melhor o rap ficar assim. Eu acho. Não sei, né, mano? Comenta abaixo aí, rapaziada. Se você concorda com o que eu falei. E é isso aí. Forte abraço. Se você não sabia disso aí, tá aí, ó. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço.